Oi amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles, sejam todos bem-vindos Quem me acompanha sabe que eu comprei alguns produtinhos de quem? Da dona Forever Lease, produtos mais antigos pra saber se ainda valem a pena Então hoje teremos resenha de quê? De um clássico da Forever Lease que é a máscara banho de verniz Em, se eu não me engano, acho que 2015, 2016 eu testei a outra versão, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês da resenha lá no blog, tá? Será que mudou? Será que ainda vale a pena? Será que a composição é a mesma? Então é isso que eu vou contar tudinho pra vocês Se você gosta de Forever Lease, então essa resenha é pra vocês, se você não gosta, fica aqui só pra meter o pau, falar mal também Que não tem problema algum, todo mundo tem direito de se expressar aqui no canal Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Quais são as promessas dessa máscara aqui? Banho de verniz da Forever Lease, um clássico deles Olha só, a máscara promete brilho espelhado, reparação, nutrição, hidratação, trata porosidade, tem efeito antifreeze, alinhamento e também trata a elasticidade Ela tem um pH de 3,8 a 5,2, tá? Quer dizer, é um pH bom até, é um pH que dá uma seladinha aí nas cutículas, né? Geralmente o shampoo tem um pH acima de 5, poderia ser um pHzinho menor, mas como ela fica entre 3,8 e 5, tá na média aí de fazer um selamento, tá? Como vocês podem ver, eu retoquei minhas luzes, meu cabelo está bem clarinho, né? De novo, fiz aqui minha raiz todinha E hoje é o terceiro tratamento que eu faço pós-luzes, tá? Acho que já tem uns 8 dias que eu fiz minhas luzes, né? E nesses 8 dias eu fiz dois tratamentos e hoje é o terceiro E por que que eu escolhi essa máscara? Porque ela tem queratina na composição, ela traz um pouquinho de reconstrução, mas não é aquela reconstrução que enrijece, tá? O primeiro tratamento que eu fiz foi o mesmo que eu fiz antes das luzes Eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês, que eu gravei também o antes e o depois das luzes E falo o que foi usado, como eu cuidei do cabelo Depois de uns 3 dias eu lavei de novo o cabelo e eu usei a linha Própolis da Keraziz, tá? Que me traz um efeito de nutrição, mas também de reparação E hoje vim com essa máscara aqui pra ver qual é o efeito dela no meu cabelo Já que ela tem um pouquinho, uma pegadinha de reconstrução, eu achei bem legal vir com ela agora E eu lavei o meu cabelo com esse shampoozinho da Karol Kiyoko com a Left Cosmetics Que é um shampoo detox, tá? Olha, o meu já tá aqui quase na metade Ele é um shampoo detox que faz uma limpeza incrível, mas ele não traz nada de ressecamento no cabelo O cabelo fica sedoso, fica gostoso E eu tava achando já que com o terceiro tratamento já tava na hora de fazer uma limpezinha melhor Eu tava usando só shampoos de tratamento também Então o cabelo começa a dar aquela pesada, né? Então hoje eu lavei com esse shampoo E em seguida eu vim com a máscara Ela tem uma textura bem densa Olha, aquela máscara que não cai do pote Ela tem uma textura bem firminha, mas é aquela textura que quando você começa a manusear na mão E enluvar o cabelo Ela derrete É aquela máscara que parece que se faz como manteiga, né? Quanto mais você manuseia, mais você enluva, mais ela vai derretendo no cabelo E conforme você vai enluvando no fio, ela vai trazendo muita acidosidade, muita maciez E você sente assim já na aplicação um certo encorpamento no fio Ela enluva muito bem, desliza muito fácil E ela tem uma performance boa Aquela máscara que parece que o cabelo absorve bastante no fio, tá? E ela sozinha consegue desembarassar muito, muito fácil o meu cabelo O pente deslizou muito fácil nesse cabelo Agora eu tô com o costume de, ao final de aplicar as máscaras, sempre usar a escovinha Justamente pra espalhar muito bem o produto no cabelo E como o tempo de ação dessa máscara é de 10 minutos Eu resolvi fazer o que? Colocar uma touca plástica, tá? Pra potencializar o efeito da máscara E depois uma touquinha de toalha pra segurar a touca plástica Abafar um pouquinho mais e trazer um efeito melhor pro cabelo Bom, agora eu vou esperar o cabelo secar um pouquinho mais Mas eu acho que por aqui vocês já podem ver, né? Como ele tá secando Ó, já começou a secar aqui a frente Tá vendo? Um cabelo recém descolorido E a gente tem uma semana aí que eu descolori E olha já o efeito que tá dando dessa máscara banho de vermelho na Forever List Eu vou esperar mais ou menos uma hora e volto pra mostrar mais um pouquinho pra vocês O meu cabelo secando ao natural Tem uma horinha mais ou menos, tá? Que ele tá aqui secando ao natural Então por aqui vocês já podem ver o resultado Dessa máscara banho de vermelho no meu cabelo Aqui na embalagem diz que você pode finalizar como você quiser Pode deixar secar ao natural Pode dar um secador Pode dar uma chapinha ou dar uma escova Porque como ela tem queratina na composição Se você der uma escova ou fizer uma chapinha O cabelo fica mais alinhadinho, tá? Mas eu não vou dar escova nem chapinha Aliás, eu nem tenho chapinha em casa Eu vou apenas bater no secador Pra terminar de secar este cabelo, tá? Então eu já volto com o resultado Dessa máscara banho de vermelho Será que ainda não vale a pena? Voltei! Gente, olha o resultado desse cabelo Eu lembrava que a máscara é boa, viu? Mas olha, eu não lembrava desse resultado não Ou meu cabelo hoje em dia tá melhor que antigamente, viu? Tá mais saudável Enfim, né? E antes eu fazia a tinta Olha o alinhamento, o brilho, o movimento Cabelo que tem uma semana que foi descolorido O que eu mais gostei do efeito dessa máscara banho de vermelho Foi esse resultado de um cabelo muito, muito alinhado Com o movimento, né? E muito reto, gente Parece que eu dei uma chapinha ou fiz escova Eu só bati o secador E bati o secador e ó Usei só essa escovinha aqui pra pentear o cabelo, tá gente? Mais nada Olha o cabelo tá soltinho, tá leve Olha a leveza desse cabelo, gente O brilho que tá Qual o efeito que essa máscara banho de verniz da Forever's dá no cabelo? Olha, eu sinto uma hidro reconstrução, tá? Porque vocês vão ver pela composição É praticamente componentes hidratantes E a queratina, né? Hidrolisada que tem na composição E provavelmente é ela que traz esse efeito aqui de alinhamento, né? Porque a queratina, quando você usa ela no cabelo E você usa uma fonte de calor Ela traz um alinhamento incrível pro fio, tá? Então eu acho que foi ela justamente que trouxe isso pro meu cabelo Eu não falei no comecinho do cheiro do produto, né? Eu esqueci Continua o mesmo cheiro do antigo, tá? Cheiro de coco Tem cheiro de coco De coco doce Tipo assim, cheiro de cocada, sabe? Cheirinho bem gostoso Agora eu achei Que não grudou no meu cabelo Mas eu olhando a minha resenha antiga Lá eu falei que perfumou bastante o cabelo Mas essa aqui eu não senti não, tá gente? Não tem perfume algum no meu cabelo, tá? Bom Bora saber o que tem na composição dessa máscara? Será que é igual a antiga? Mudou alguma coisa? Bora lá Como sempre as composições da Foreverly São composições simples, pequenas Eu até gosto disso, tá? Porque eu acho que quando não tem muitos componentes Os poucos componentes que tem Vem em maior concentração Enfim, né? Então, ah, é liberadinha low pool a máscara, viu? Ela tem bastante agentes condicionantes e emolientes Contém a glicerina Que tem a ação umectante Ou seja, ela pega a umidade do ambiente e do ar E leva pra dentro do fio Ela hidrata o cabelo Contém o óleo de coco Que além de hidratar Ele nutre e repara a fibra Contém o pantenol O pantenol tem alto poder também De hidratação pro cabelo Ele traz mesmo uma hidratação profunda E ele também repara as cutículas do cabelo, tá? E contém a queratina hidrolisada Uma molécula menor É uma queratina que geralmente não pesa o cabelo Que não traz rigidez ao fio, tá? Ela vai agir ali justamente onde o seu cabelo esteja precisando Talvez se eu usar direto essa máscara Vai trazer uma rigidez Mas como eu acabei de fazer luzes Meu cabelo realmente tá precisando repor massa Então o cabelo super aceitou essa queratina Que ela traz reparação Diminui a quebra do cabelo Traz muita resistência Brilho, hidratação E selamento também, tá? E na antiga A única coisa que tinha mais na composição Era o óleo de girassol Que não tem nessa Então é praticamente o mesmo produto Não mudou A embalagem tá um pouquinho diferente Tem vários tamanhos agora O cheirinho é igual E o resultado também é o mesmo Eu acho que agora Eu até gostei mais do resultado Que eu acho que meu cabelo tá melhor agora Do que antigamente, viu? Mas enfim Então realmente pra mim é uma hidroreconstrução Com uma pegada maior de hidratação Cabelo solto Cabelo leve Mas ó, sem fuar Não fica armado, né? Porque ele tem um certo peso Justamente por causa da queratina Então pra quem tá procurando Uma reconstrução leve Como vocês gostam de dizer Uma manutenção, né? Porque depende muito do cabelo Eu sinto tratamento com ela Mas você faz uma reconstrução pesadona Daqui 15 dias você quer fazer outra Aí você pode vir com essa máscara Que nem uma máscara tão pesada, né? Aquela reconstrução muito potente Então ela serve tanto pra tratamento Quanto pra manutenção Como vocês gostam de falar E ela serve pra todos os tipos de cabelo Gente, cabelo liso Cabelo com química Cabelo sem química Cabelo que faz chapinha Cabelo que tá muito escova Porque como eu falei É uma reconstrução Mas é uma reconstrução leve Paguei super barato na época Que eu comprei vários potinhos Estavam tudo em promoção no site Paguei R$12,90 Cada frasquinho desse De 250 gramas Gente, rende bastante E é legal pra você testar, né? Porque não é muito produto E você consegue testar vários produtos dele E se vocês quiserem Depois eu trago a resenha Da banho de morango Pra vocês O cheirinho dela é maravilhoso, tá? Então quem já usou essa máscara Banho de verniz da Forever Liz Muito antigamente Ainda tinha dúvida se valia a pena Gente, vale muito a pena Mais uma vez Foi super aprovadinha Deixa aí embaixo nos comentários Se você já usou Muito tempo atrás Ou se você ainda usa Hoje em dia Essa máscara da Forever Liz Então é isso, meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui